O Quilombo Passo do Araçá, em Catuípe, recebeu a visita de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campos Santo Augusto. Durante o encontro, os estudantes e professores do IFAR conversaram com os moradores do Quilombo. Desde 2018, o Quilombo Passo do Araçá é considerado por lei patrimônio cultural e imaterial de Catuípe. Estar aqui hoje marca muito a importância da gente conhecer esses territórios, de resgatar a ancestralidade, os saberes tradicionais e a cultura de um povo que muitas vezes passou por um apagamento histórico. E aqui, trazer os estudantes é possibilitar que eles tenham acesso a conhecer uma realidade diferente, a conhecer a diversidade étnico-racial do nosso país. É uma coisa que eu nunca tinha tido experiência com uma comunidade quilombola. E nas minhas cidades, é majoritariamente descendentes alemães, italianos, né? É difícil tu ver uma comunidade tão grande assim, de pessoas com esse passado escravista, toda essa história é bem diferente, vamos dizer, da minha realidade. Qual é teu município? Boa Vista do Brita. Para nós, do Quilombo, é muito bom essa experiência de troca de ideias, poder falar um pouquinho também da nossa história para eles, contando como que foi a nossa vida, como que nós chegamos até aqui. E nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos iguais, que nós lutamos, os negros, os quilombos, todos, que nós possamos adquirir o direito de viver igualmente os outros. Para nós, sem independência de cor, de raça, de qualquer coisa que a gente quer o respeito e a dignidade, que nós sejamos tratados como um ser humano qualquer, que não importa a cor. A EMATER é uma política pública que está presente aqui no Quilombo do Pasto Araçá e que tem um fundamental papel de congregar as instituições, né? Trazer todas as instituições aqui para um olhar diferenciado para essas famílias do Quilombo. E gostaríamos aqui de destacar, assim, de muita importância, o trabalho do Poder Público Municipal de Catupe, né? Com um olhar mais humano, mais detalhado para essas famílias, onde todas as políticas públicas que vêm para o município, através de alguma secretaria, junto com a EMATER e com os quilombolas, são direcionadas para cá essas políticas públicas. Então existe um olhar bem importante do Poder Público para que aconteça as coisas aqui no Quilombo. E muitas políticas públicas que hoje acontecem, que vieram desde 2014 aqui, eu cito a da saúde, da educação e da assistência social, elas são primordiais para a evolução do Quilombo e para a manutenção dessas famílias aqui no Quilombo do Pasto Araçá.